O lance é o seguinte, gente, não é que estão problematizando a extrema-direita. A extrema-direita está tentando fazer aquilo que o Lula falou para o Moro com o Lula. Ele falou aquilo sobre o Moro, aquilo foi o principal destaque da entrevista. A entrevista foi muito boa, ele falou sobre a guerra da Ucrânia, falou sobre a visita da China, falou sobre a questão da privatização da Eletrobras, falou sobre a privatização da Petrobras, falou sobre a economia, falou sobre programas sociais, falou sobre ciência e inovação. Estou falando tudo isso que ele falou porque eu assisti, foram quase duas horas de entrevista, o Lula estava super à vontade, o Crispiniano acordou num dia que ele não estava querendo limitar ninguém e deixou o 247 ficar lá duas horas com ele, foi ótimo. Ou não era ele, ou não era praga, né? Eu sei que você está assistindo esse canal aqui, que você conversa com o Carlito. Quando o DCM for lá, eu quero duas horas também, tá? Eu não quero uma hora só, esse negócio aí limitado de tempo. Vamos falar então com o cara. Eu nem posso cobrar muito o Crispiniano, né? Porque no nosso último encontro, com 42 mídias, né? Só seis pessoas perguntaram e eu fui um dos seis. E você perguntou. Você não tem nem do que reclamar, que o Leandro Fortes do DCM ficou lá de chororô, falou, é, eu vou nas coletivas do Lula, nunca me passo perco. Mas vamos voltar para o ponto desse ponto, dessa polêmica aí, porque aconteceu, para quem não está sabendo, né? Uma operação que a gente vai explicar ponto a ponto aqui. Inclusive, quem é que talvez teria uma suposta ligação ali que beneficiaria o PCC, né? Mesmo que não fosse ligado, mas ações que teriam beneficiado supostamente o PCC. E, antes de tudo, eu queria só fazer uma pergunta, Pedro Zambardo e Gustavo Mendes. Se o Lula queria ferrar o Moro, né? Eu vou trocar o palavreado aqui, apesar da licença poética que o nosso presidente deu. Se ele queria ferrar o Moro e usar o PCC para isso, por que ele permitiu que a Polícia Federal, junto com o Ministério da Justiça, atrapalhasse o plano de levar o Moro para visitar o Olavo de Carvalho, para bater um papo com o Olavo de Carvalho. Qual que é a lógica desse plano aí, Gustavo? Qual que é o sentido para você disso aí? Peraí, não entendi. Calma, Calma. Vamos fazer o briefing do Gustavo. O Lula falou aquilo sobre o Moro ontem, na entrevista. No dia seguinte, hoje, às 5 da manhã, que 5 da manhã é sempre um horário emocionante para o jornalismo, a Polícia Federal fez uma operação para prender o integrante do PCC, que tinha dois alvos... Os integrantes do PCC, que tinham dois alvos, um procurador da República e um senador. Que eram vários, Pedro. Eram vários, mas os principais. O procurador da República e um senador da República. Na hora que eu vi o senador, eu falei... E aí o pessoal foi apurar que o senador que estava sendo alvo do primeiro comando da capital, que é do crime organizado aqui de São Paulo, era Sérgio Fernando Moro. O conge. O cara que estava se sentindo ameaçado. E aí a extrema-direita juntou a fome com a vontade de comer. E eu falo comer assim no sentido mais recreativo do termo. E aí já relacionou. O Lula falou aquilo ontem, porque o PCC estava atrás do Moro. Só que as coisas não têm a ver, Gustavo. E outra coisa, quem investigou isso foi a Polícia Federal, desaparelhada pelo Bolsonaro, e o Ministério da Justiça do Flávio Dino. Que descobriu há 45 dias atrás o plano e começou a investigar. Só para passar para você a contextualização, Gustavo. Esse membro do Ministério Público, esse procurador, ele é especializado em PCC. Ele não é ameaçado de agora, não. Como é que eu sei disso? Porque ano passado eu fiz um vídeo, que eu vou tocar mais à frente aqui, quando eu descobri por qual motivo o André do Rap saiu, eu fiz um vídeo, na época da eleição, quando tentaram relacionar o Partido dos Trabalhadores, o Lula ao PCC. Eu fui fazer uma pesquisa, assistir alguns documentários, e lá eu encontrei esse procurador, né? Que é um dos especialistas no PCC e outras facções também no Brasil. Então ele é ameaçado com frequência. Tanto que ele ligado na entrevista que falou, eu sou ameaçado mensalmente. Isso aí é só mais uma descoberta. E a outra figura era o cônjuge. E aí a extrema-direita bolsonarista está dizendo que a prova que o Lula queria fuder o Moro é o que o Lula teria supostamente feito com o Celso Daniel, supostamente mandado fazer com o Bolsonaro em 2018, na facada, e agora em 2023 supostamente iria mandar matar o Moro. Aí eu pergunto a vocês, se o Lula tem o objetivo de mandar matar o Moro, de fuder o Moro, né? Como eles distorceram a falar do Lula. Por que a Polícia Federal do Governo Lula prendeu esses indivíduos? Qual o sentido? E outra coisa que eu lanço para vocês, sobre o caso do Celso Daniel, que esse eu cobri bem, eu entrevistei. Aliás, eu vou trazê-lo aqui na Folha Democrata, viu? O Celso Daniel? Não. O delegado que investigou o caso do Celso Daniel. O Marcos Carneiro, que é o delegado. A Folha Democrata conseguiu ressuscitar pessoas. E abaixa a Domitila querendo ressuscitar a Legião Urbana no Big Brother. Agora o Pedro também. Porra! Não, não quero ressuscitar o Celso Daniel. O delegado Marcos Carneiro, eu conheço ali há bastante tempo, fiz uma entrevista... Que já declarou várias vezes que não tem relação nenhuma. Ele fala mais. Ele diz o seguinte, o crime do Celso Daniel foi um crime comum, feito pelo crime organizado do ABC de São Paulo, por conta de uma questão do transporte público, da máfia de transportes de São Paulo. Não é um crime que foi executado pelo Zé Dirceu, pelo Gilberto Carvalho. Não foi um crime político. E ele diz uma coisa sobre uma figura que hoje é recém-convertida do lulismo. Ele fala que um dos principais agentes desinformadores da época foi o senhor Reinaldo Azevedo na coluna da Veja. Seguido pela Mara Gabrilli também, né? A gente precisa trazer aqui no nome dele. A Mara Gabrilli também. Então é importante lembrar... Quando o Reinaldo Azevedo fica com raiva de Miriam, ele tem que lembrar que eu sempre lembro dessa história que no caso do Celso Daniel, o principal ator que fez fake news em cima do PT porque tinha o objetivo de tirar o José Dirceu da jogada foi o Reinaldo Azevedo. E é uma coisa... Mas hoje eu estava assistindo na hora que a gente foi entrar aqui. Você acha que até ouviu de fundo que eu estava assistindo o É da Coisa? E ele citou esses casos e deixou claro que o Lula e o PT não tiveram nada a ver com o Celso Daniel, por incrível que pareça. Pois é. Porque eu acho que o Reinaldo sabe o tamanho do estrago que ele provocou, visto que isso está sendo recuperado agora. O Reinaldo provocou alguns estragos, né? É. Eu acho... Eu às vezes sinto um pouco da... Quando eu vi a entrevista do Lula para o Reinaldo, essa coisa toda, é claro que a gente fica lá no fundo... porque nós somos seres humanos. Antes de qualquer coisa, somos seres humanos, com sentimentos humanos, com falas humanas. É claro que lá no fundo fala assim, porra, justamente para esse cara, para esse infeliz, entendeu? Então, às vezes, parece que o PT gosta de apanhar. Dá muito mais audiência, dá atenção, dá coisa para quem bate nele, para quem é um massacre, do que para quem está ali brigando por ele, entendeu? Então, assim, você... A gente tem que tomar muito... Eu não consigo entender essa cabeça petista, porque... Eu já falei aqui em algumas lives, inclusive da Folha Democrata, dizendo o seguinte, que o PT parece assim, que ele trata os seus como... Não, já são nossos mesmo, então deixa eu falar. Mas todo mundo sabe que nada pior do que uma mulher traída, ou uma mulher que se sente rejeitada, largada de lado, descuidada, porque você precisa dar carinho, você precisa dar atenção. Então... Obrigado. Obrigado.